Disciplina, determinação e talento nunca faltaram. Faltavam músculos fortes que Simone conquistou em alguns anos de treinamento e alimentação balanceada. Muitas vezes a atleta não tinha o que comer quando veio da Bahia para São Paulo com o sonho de ser corredora profissional. Em 2005 mais ou menos eu ia embora, né? Porque não tinha lugar para ficar, vivia na rua, catava as coisas do chão, não tinha o que comer. Então eu chegava no treino e não estava bem. Simone Alves começou a correr aos 14 anos, depois de vencer uma gincana em Jacobina, cidade onde nasceu e que fica a 350 quilômetros de Salvador. Tomou gosto pelo pódio e começou a sonhar com a São Silvestre. Há 10 anos conseguiu se inscrever pela primeira vez e nunca mais ficou de fora da corrida, mesmo com tanta dificuldade. Nos primeiros 4 anos, Simone chegava a São Paulo depois de 3 dias em um ônibus clandestino. A passagem era comprada com a ajuda dos moradores de Jacobina. E por pura força de vontade e insistência, ela saiu da colocação de número 2000 em 2001 para a segunda colocada no ano passado. E olha que o ouro não veio por muito pouco. 6 segundos separaram Simone da Keniana Alice Timbirili. Eu fiz uma tática errada, eu pensei de pegar ela na paulista e na verdade ela me viu atrás, ela não estava vendo na brigadeira. Então eu acho que eu tinha que ter saído antes, mas eu estou feliz pela prata. Vamos trabalhar mais um pouco, quem sabe saia o ouro. E treinamento puxado não é problema para Simone. Pelo contrário, treinar com Adalto Rodrigues era um dos sonhos da atleta. O técnico que já cuidava de Marilson dos Santos acreditou na baiana magrinha de apenas 1 metro e 53. Acreditou tanto que durante 2 anos a casa da família dele foi a casa de Simone. Tinha um bom acompanhamento, tinha uma boa alimentação, tinha uma força da esposa dele e dele também. Então foi isso que me fez também ficar. Porque em 2005 eu quase ia embora e ia desistir, porque não tinha material para treinar, nada. Então a dificuldade bateu na porta, mas só que eu, graças a Deus eu fechei. Hoje os dois tem o entrosamento de poucos treinadores e atletas. E isso é um incentivo para Simone. Ela está sempre disposta a fazer, ela reclama muito pouco. E quase sempre, ultimamente, quase sempre ela tem feito até acima daquilo que a gente tem pedido. Agora o treinador quer que Simone some experiência ao talento e à disciplina que lhe sobram. O meu objetivo com ela é fazer com que ela aprenda a correr internacionalmente. Ou seja, que essas garotas espalhadas pelo mundo, que façam parte desse mundo dela. Então a minha ideia é fazer agora com que ela entre em maior número de provas internacionais. E fora do Brasil mesmo. Para que de repente ela corra com uma etíope e não fique nenhum bicho de sete cabeças. O próximo objetivo da corredora é conquistar índice para o Pan-Americano de Guadalajara no México em outubro. Mas ela quer ir mais longe. Já pensa nas Olimpíadas do Brasil em 2016. Aos 26 anos, sabe que ainda pode brilhar muito.